Corre a 6 livre, ganha toda a grande área, procurou, atirou o restaurante, gol! Do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, seu Ciro Tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, estou aqui nesse dia 15 de novembro, diretamente do Estúdio Online. Carlos Castilho. E antes de começar o nosso programa, já sabe aquele recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais, desculpem, no barra ou arroba é proibidoremar. Aproveite também, se você quiser conhecer a nossa resenha, recomendo fortemente. Muitas aleatoriedades, brigas e muita risada também. E só pedir para a gente ir nas nossas redes sociais, por mensagem, que a gente manda o link para você entrar. É muito interessante. E para começar, boa apresentação dos meus camaradas de bancada aqui. Começando por ele. Primeira vez que está gravando junto depois da sua chegada, meu camarada. Boa noite, Jonathan. Seja muito bem-vindo, porque eu voltei depois de você, né? Mas eu não estava aqui quando você chegou, então seja muito bem-vindo. É verdade. Seja muito bem-vindo você também, Jonathan. Enfim, primeira vez que a gente grava junto. É um prazer, porque... É muito bom gravar com o Bernard também, mas também você que era original ali, o Bernard dizia apenas a nossa cópia. Não fala isso, não fala isso, não fala isso. Mas você é o grande âncora aqui do podcast. Nem sei se esse termo se usa para o podcast, né? Mas... Enfim, bem-vindo ao nosso convidado. Não vou dar spoiler, porque eu sei que você não gosta de spoiler, eu já fui avisado disso. Muito bem. Mas é um prazer estar aqui. E, se não me engano, quase sempre que eu estou aqui é pós-vitória do Fluminense. Então, é só você escalado que a gente ganha todos agora. Tá aí, ó. Tá aí. Fica a dica para a produção. E, fechando a nossa escalação, convidada mais do que especial, é a segunda participação. Segunda, né? A participação dela aqui. Se eu tiver falhado aí, Ana, você me corrija. Ana da Fanfarra. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. E os seus recados iniciais. Oi, gente. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre falo que é uma panela incrível. A melhor panela que eu faço parte. Essa panela da Fanfarra com o Éproibido Remar. Então, estamos aí para falar de novo de Fluminense, de futebol. E contar um pouquinho das nossas ideias aí para o novembro. Boa, boa. Panela justa essa. Essa panela é legal que a gente está dentro. Então, é uma panela boa. Vou começar aqui com um giro de resultados da semana. Pelo Carioca Feminino. Comece a vencer o bongo por 3 a 0. E vai enfrentar o Botafogo na semifinal. Copa Rio, desculpa. Sub-13, sub-14. Fluminense, na sub-13, empatou com o Vasco. Em 1 a 1. E no sub-14, empatou também. Mas era 0 a 0. E nos dois, foi campeão. Como vocês sabem, é o destino. No estadual sub-15, Fluminense se classificou para a semifinal, perdendo os 2 a 0 por volta redonda. Mas no agregado ficou 4 a 2. Fluminense, em seu jogo de ida, ficou 4 a 0. No estadual sub-17, também classificado para a semifinal contra o Boa Vista. Venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0. E para fechar o nosso giro de resultados, pela Superliga Feminina de Vôlei, Fluminense venceu o Maringá por 3 a 0. Agora vamos à notícia da semana. E aí eu quero os comentários dos meus camaradas sobre a notícia que é. Nino entra no radar do Benfica. Zagueiro campeão olímpico está na mira do técnico Jorge Jesus. Jonathan, começa aqui. O que você tem a dizer sobre essa especulação? A gente já sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, né? A pena é que parece que a gente não teve um substituto muito pronto. Talvez a intenção da diretoria tenha sido até o Luan Freitas, mas infelizmente ele teve uma lesão séria, né? Perdeu o ano todo. E esperava que a gente achasse um outro Nino, um outro jogador jovem, uma contratação mais barata. O Nino, para quem não sabe, o Nino veio pago pelo Corinthians. Naquela transação louca, né? Que a gente mandou sei lá quantos jogadores para lá, nenhum deu certo. Quer dizer, uma transação boa para o Fluminense. E eles ainda pagaram o Nino para a gente. Infelizmente a gente não tem um substituto. A gente tem jogadores jogando bem. O David Braz está jogando muito bem. Mas a gente sabe que são os jogadores com todo respeito. O David Braz, o Lucas Claro e o Matheus Ferraz, o Manuel são jogadores. Todos eles tiveram suas grandes fases. Mas não são jogadores com futuro como o Nino é, né? E tem que ver quanto que sai essa brincadeira. Porque o Fluminense tem um percentual de 60%, se não me engano, só. Então já não ganha muita grana. O Nino é um cara que já não apareceu tão cedo. Pelo menos eu nunca ouvi falar dele se destacando na base. Isso conta muito para a transferência europeia. Os caras, quando já conhecem a base e veem que deu certo no profissional, os caras já oferecem uma grana maior. Então vamos ver qual vai ser esse valor. Como a gente tem um percentual pequeno, não sei nem se vai rolar. A gente mantém um percentual porque a gente sabe que futebol português é uma porta de entrada para a Europa, né? Mas vamos ver. A gente fica apreensivo porque é um negócio que se não sair agora, a gente sabe que vai sair mais cedo ou mais tarde. E a gente ainda não tem à vista um bom substituto com um bom potencial. Espero que ano que vem o Luan Freitas consiga ter uma sequência, aparecer mais e talvez vide-xerém esse substituto, né? É, e só para corroborar aí, é 60% mesmo, segundo as informações que a gente tem, que pertence ao Fluminense. Ana, seu comentário aí sobre a possível saída do Nino. É, eu faço das palavras do Jonathan as minhas. Eu acho que em algum momento vai acontecer. Eu confesso que eu achava que logo depois do Ouro Olímpico ele já iria sair do Fluminense. Não estava esperando que ele fosse terminar o ano aqui. Mas, olha, fazendo uma piadinha muito ruim, eu não aguento mais português tirando meu sono. Sabe? Porque assim, sair para ir para o Benfica não vou curtir. Acho que dava para sair para um lugar assim melhor, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente realmente precisa se preparar para a saída do Nino. Isso é eminente. E se a gente estiver preparado de fato para isso, o Fluminense perde menos, né? E, enfim, espero que a gente consiga repor essa zaga aí de uma forma mais encorpada para 2022. Muito embora eu tenha alguma... o resquício de esperança com o David Braz. Acho que ele pode nos surpreender em 2022. Acaba sendo inevitável, o Nino vai sair mais cedo ou mais tarde. A questão, na minha opinião, é saber vender bem e tentar compensar da melhor forma. Do mesmo nível vai ser difícil, a gente sabe. Mas se você consegue ter um menos próximo, alguém que de repente vá, pode chegar nesse nível também, seria uma boa. Mas, de fato, concordo com a Ana. O David Braz, para mim, já é uma grata surpresa, inclusive nesse ano, assim. Ele está jogando, na minha concepção, está jogando bem. Óbvio que não do mesmo nível do Nino, mas foi um bom reforço aí. E, feita mais algum comentário sobre o Nino, estamos contemplados. Então, vamos ao tema principal. O tema principal, vamos falar... Vamos abrir as portas para a Fanfarra, representada aqui pela Ana, falar sobre a campanha do Novembro Preto. Ana, conta aí o que você vai falar sobre a campanha, conta os bastidores, conte como vocês te idealizaram. Fique à vontade aí, a casa é sua. Obrigada, Hugo. A campanha da Fanfarra, ela surge de uma reunião que nós tivemos. E a ideia era, foi... A pergunta foi, basicamente, o que a gente vai fazer para discutir o Novembro Negro e não ser só um post no dia 20 de novembro, né? E aí, a gente tem uma equipe bacana de redes sociais. É um grupo de trabalho muito amarradinho, né? Eu gosto de usar essa palavra porque, realmente, a gente vai trabalhando todo mundo juntinho e gerando o conteúdo todo da Fanfarra, né? A Paulinha, que estaria gravando conosco hoje, ela que sobe os posts lá no Instagram, mas passa pela ideia de muita gente, né? E eu tinha pensado essa campanha mensal de Novembro Negro por uma outra oportunidade. Isso não foi efetivado e ficou guardado aqui nos meus arquivos. E aí, quando surgiu essa propaganda... Essa propaganda, não. Essa ideia, né? De fazermos... Falei assim, vamos aproveitar, né? A gente vê quem ainda dá para utilizar na campanha as personas, porque, enfim, como a realidade vai mudando, as pessoas vão fazendo escolhas e já não cabia mais, né? Não tinha alinhamento com o que a gente acredita na Fanfarra. Então, a gente mudou algumas coisas, mas, em suma, a base da ideia foi nós vamos fazer posts todos os dias e cada dia nós vamos citar uma pessoa diferente da história do Fluminense. E aí, essas pessoas vêm do nosso elenco, vêm da história enquanto jogadores, mas também tem da torcida, né? Tem pessoas ligadas às torcidas organizadas do Fluminense, e a ideia foi trazer de diferentes mundos, mas que coincidem em torcerem para o Fluminense. Então, nós pensamos em posts diários e está tudo pronto, né? As artes estão prontas e tudo mais. O único dia em que nós não postamos na campanha foi em respeito ao luto coletivo que foi vivido em relação à morte da Marília Mendonça e dos outros ocupantes do avião, e a gente decidiu que não haveria nenhum posto porque não tinha cabimento. Refletir sobre outras coisas no momento em que muita gente estava vivenciando esse luto, né? Mas, enfim, a ideia, para além dessas pessoas, foi trazer discussões sobre o racismo estrutural da sociedade brasileira. Então, lá nas legendas tem algumas provocações, algumas informações, e a gente foi desenvolvendo, né? E hoje o grupo de trabalho da campanha é formado majoritariamente por pessoas negras, né? E com o apoio do Flávio Barbará, que é o nosso designer da Fanfarra. Então, ele que bolou as artes e tudo mais. E, assim, de primeiro momento a gente pode contar esses pequenos passos, né? Que nós demos para idealizar a campanha. Tem, tem, tem. Claro que tem gerado um grande esforço do nosso grupo, porque tem que ter texto, tem que ter a revisão do texto, e aí a gente sobe o texto pronto, e aí precisa postar, e aí, às vezes, a gente está perdido em outras coisas. Poxa, ontem, ontem o Fluminense ganhou, foi depois da vitória que a gente pensou assim, caraca, a gente não postou hoje ainda, porque todo mundo estava vivendo o dia do jogo. Então, lá depois, no êxtase da vitória, veio uma mensagem no grupo falando assim, olha, a gente não subiu ainda, precisa subir. E aí, lá no olho do furacão, a gente postou e tudo mais. Então, assim, envolve muita coisa, é uma campanha que foi idealizada no amor mesmo. É sempre bom ressaltar isso, a gente faz pelo compromisso, e porque a gente acredita no que a gente está fazendo. A gente não está fazendo por fazer, ou porque está sendo monetizado de alguma forma e tudo mais. É muito mais pelo que a gente crê, e que nos motiva a mobilizar esforços aí. E, enfim, parte daí, né? E também de todo o compromisso da Fanfarra em se manter ligada às questões que advêm aí da nossa sociedade, e, enfim, não se manter inerte diante de tudo que acontece. Então, vem por aí. Boa, parece uma introdução. Valeu, Ana. Jonathan, quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu queria primeiro parabenizar pela campanha. Campanha linda, maravilhosa. Como eu não canso de falar, a Fanfarra é um movimento necessário dentro da torcida do Fluminense, que pensa a torcida do Fluminense como realmente um ambiente social, né? Que pensa a nossa arquibancada, que faz um movimento muito lindo, né? Parabenizar o Flávio, que você falou aí, que é o designer, porque realmente todo post da Fanfarra é muito bonito. Eu estava até olhando aqui o do Assis. Curiosamente, estou com a mesma camisa que o do Assis, a camisa de 85. Recomendo a todos a procurar esse Retro da Umbra aí. Maravilhosa essa camisa. A minha pergunta é como é que está sendo essa repercussão nas redes sociais. Eu achei muito legal a ideia de cada dia ser um, porque muitas vezes, eu até, às vezes, no meu Instagram, em outros Instagram, já fiz alguns posts de novembro negro e tal, já fiz posts com alguns jogadores, e vocês trazendo para o mês inteiro, vocês tiveram a oportunidade de botar jogadores bem antigos, os jogadores mais recentes, a Ravena, jogador atual, botar torcedores, personalidades. Eu achei, até agora, um momento, um material já muito completo, e a gente está na metade do mês. Eu queria saber como é que está sendo a repercussão nas redes sociais, o que a galera está falando, o que, de repente, não sei se vocês já tiveram alguma resposta de algumas dessas pessoas homenageadas que ainda estão vivas e tal, e queria saber como é que está sendo a repercussão de vocês. Então, Jonathan, a repercussão em si, ela tem sido majoritariamente positiva, nós estamos lidando com elogios, ainda bem, fico muito feliz com cada elogio que a gente tem colhido aí. A própria Ravena respondeu a gente, agradeceu o carinho, e passou por lá, embora a maioria das pessoas escolhidas não estejam mais vivas, a resposta de quem está vendo tem sido positiva. Mas, como nada é a unanimidade, nós também estamos lidando com respostas de cunho bem racista. Vai desde daquele discurso barato de, ah, mas nós somos todos iguais, o que vocês estão pregando, a segregação, até investidas mesmo, dizendo que nós não deveríamos estar fazendo essa campanha, porque há coisas mais importantes a serem discutidas. E a nossa decisão, quando veio, né, esse movimento de pessoas comentando, tudo isso é ressalto. É muito mais no Instagram, no Twitter, a gente está inserido numa bolha e continua nessa bolha, né, acho que felizmente nós não precisamos de lidar com o discurso de ódio em todas as redes, né, mas lá a gente resolveu fixar os comentários. Então, se vocês olharem os posts mais antigos, quando teve comentário racista, a gente fixou o comentário e deixando lá. E aí, eu só respondi um comentário, né, eu não lembro mais em qual post foi, mas eu só respondi um comentário, porque o resto foi o próprio público, os próprios seguidores da Fanfarra respondendo, para mostrar que, realmente, a galera que se identifica com a Fanfarra é uma galera que se identifica também com o que nós propomos de discussão. então não fica, de certa forma, assim, a gente não está falando ao Léo, né, a gente não está só colocando as palavras ao vento, e isso não tem rebatimento. Na verdade, nós, eu consigo perceber a Fanfarra cativando um público dentro da torcida do Fluminense que se identifica com o que a gente tem de alinhamento e tudo mais, né. desde o início, a gente se coloca como um movimento antirracista, anti-LGBTQI, a mais fobia, e anti-machismo, enfim, é um espaço em que a gente pensa em ser seguro para todo mundo que queira torcer para o Fluminense. então, assim, não, 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 na própria campanha, a gente bate nessa tecla o tempo todo, que o Fluminense é um espaço para todo mundo, e essas respostas odiosas, elas não conseguem encontrar espaço justamente porque a gente já conseguiu cativar essa galera que, que não concorda com o que é falado, né, enfim, a repercussão ela tem sido mais positiva até do que eu esperava, toda vez que vem um elogio assim, direto à campanha, eu fico muito feliz, porque para além de ver o nosso trabalho sendo reconhecido, é uma questão de ver que as pessoas estão despertando para outras discussões, acho que isso é ainda mais importante do que qualquer reconhecimento direto, né, é uma coisa que tem pegado muito na gente, né, cada vez que alguém comenta lá, a gente compartilha no nosso grupo de trabalho, fala, olha, veio mais aqui, olha, essa pessoa está falando tal coisa, e, enfim, tem sido muito bacana para a gente conseguir colher isso, e, enquanto as pessoas que estão aí pensando em boicotar, de certa forma, a nossa campanha que tentou de alguma forma desestimular, é bacana saber que teve dois trabalhos, né, de tentar boicotar e de não conseguir, porque a gente já estava com tudo pronto e a gente, enfim, só seguiu com o nosso, com o nosso plano, então, não conseguiu surtir efeito, fez um pouquinho de raiva, porque todo mundo é humano e só, os sentimentos fazem parte da nossa, da nossa existência, mas a crença no ideal, ela é muito maior do que qualquer raiva de possíveis críticas negativas para a gente, enfim, é por aí. Boa, eu só queria complementar, não tenho nem, no momento, pelo menos, não tenho nenhuma pergunta em relação à campanha, se a gente me citou bem aí, só queria reforçar o que o Jonathan falou aí, que, cara, o trabalho que a Fanfarra faz é espetacular, a Fanfarra é muito necessária hoje na arquibancada e até fora da arquibancada do Fluminense, nas redes, enfim, todos os espaços onde se fala de Fluminense, a Fanfarra é muito, na sociedade, de forma geral, a Fanfarra é muito importante, e dizer que eu sou muito fã e da Fanfarra no geral, parabenizar pela campanha, que eu acho também, o Jonathan falou aí, eu acho que a campanha é espetacular, a sacada, vocês tiveram de fazer personalidades de jogadores, torcedores, outras personalidades atuais, antigos, essa mescla que vocês fizeram, eu achei sensacional, é só registrar meus parabéns, não sei se o Jonathan quer complementar mais alguma coisa, Jonathan, manda bala. Eu queria falar que as campanhas quando estão no ambiente de futebol, elas são sempre muito mais poderosas quando elas vêm de todos os entes que estão presentes, então, só o Fluminense postar a hashtag time de todos, não faz tanta potência, precisa da imprensa, precisa da CBF, precisa organizador do torneio, se não for CBF que seja outro, precisa também vir da torcida, e eu acho que a Fanfarra cumpre esse papel nesse momento, infelizmente, na minha opinião deveria vir de todas as torcidas de modo geral, a gente não está vendo tanta manifestação nesse sentido, não sei se o clube, até a Ana pode falar depois, não sei se o clube teve alguma interação com a repercussão dos postos de vocês, porque a nossa torcida ultimamente tem comprado muito barulho do clube em vários momentos, então, campanha de sócio, campanha desse time de todos, várias campanhas, a gente repercutiu muito as campanhas do clube, as torcidas repercutiram muito, mas a via oposta não rola muito, o clube não costuma valorizar muito bem as nossas torcidas, é um erro grave dessa gestão, mas de todas as últimas que passaram, então, eu queria voltar a parabenizar, queria ouvir da Ana se teve alguma questão relativa ao clube, se teve alguma repercussão na imprensa também, como é que isso repercutiu em outros meios? Então, Jonathan, o Fluminense até o momento não repercutiu a nossa campanha em si, o Fluminense tem iniciativas do próprio clube ligadas ao Novembro Negro, e eu concordo muito com você quando a gente, quando você diz que a gente precisa de braços, construindo o que tem sido feito, e partindo disso, quando a gente estava pensando na campanha, a gente estava refletindo, olhando a internet, e quando você coloca na internet torcedores do Fluminense, é difícil você encontrar pessoas negras ligadas ao Fluminense, essas pessoas negras, elas foram apagadas durante a trajetória da história do Fluminense e tudo mais, e aí a gente pode citar isso feito pelas diretorias, feito pela imprensa, e pela própria torcida de não preservar essa memória, né? Então, quando a gente se coloca a construir uma nova narrativa, uma disputa de narrativas mesmo, em torno da história do Fluminense, de lembrar que essas pessoas foram muito importantes, ou ainda são muito importantes, e que o Fluminense também passa por aí, a gente tenta de alguma forma superar esse apagamento. Esse apagamento é o que pega muito em relação à torcida do Fluminense, à história do Fluminense em si, porque em si, socialmente, as pessoas negras já são apagadas, elas já sofrem apagamento, silenciamento cotidiano, apagamento de ideias, de iniciativas, de tudo que foi feito pela população negra na história do Brasil, há esse apagamento. E aí, quando a gente passa para o futebol, e o futebol tem essa potência, e tudo que vem do futebol em si, quando a gente começa a pensar nisso, a gente para e pô, peraí. Então, essa pessoa que foi super importante aqui, que falou isso de forma super relevante, na história do Fluminense passou batida, e aí, se a gente pensar, por exemplo, a gente fez o Lafon, o Jorge Lafon. O Lafon, se você perguntar para 100 torcedores do Fluminense, garanto que boa parte não vai saber que ele torceu do Fluminense, e que ele defendia o Fluminense abertamente, né? E aí, aproveitando ainda o Lafon, o Lafon, ele morre de um problema cardíaco, né? Em decorrência de um problema, de uma cardiopatia, e a cardiopatia é uma das principais causas de morte da população negra no Brasil. Então, assim, um assunto puxa o outro. Então, quando a gente lembra que tem essa pessoa negra que defendia o Fluminense, a instituição, as cores e tudo que ele fala na entrevista dele, no documentário de Saudações Tricolores, ele fala que as cores do Fluminense são lindas e que o Fluminense sempre foi muito diferente para ele. Pô, eu também falo isso. É uma coisa que eu super me identifico e foi uma persona que, de certa forma, ainda que tenha todas as problemáticas, que trouxe o debate das pessoas homossexuais em si para dentro das famílias brasileiras, ainda que de forma caricata e tudo mais. Mas, ele traz isso num momento muito difícil, num momento que a gente não tinha abertura que a gente tem um pouco mais hoje, ainda falta muito, óbvio, mas é um cara que traz essa discussão e aí, no meio disso tudo, ele ainda torce o Fluminense. Então, a quem interessou silenciar a existência dessa pessoa, a quem interessa esse apagamento? E aí, isso alimenta mais ainda uma ideia de um Fluminense segregado, de um Fluminense que, sei lá, que continua falando em fidalguia e em elitismo em 2021. Então, quando a gente vai pegando pessoa por pessoa e faz esse trabalho de formiguinha, de escolher 30 nomes e de fazer essa conexão entre essas pessoas e o que acontece com a população negra, por exemplo, a gente trouxe o Marco Antônio, herói da seleção brasileira e do Fluminense. E o Marco Antônio, a última vez que ele esteve na mídia foi porque saiu um vídeo dele num bar e numa situação um tanto quanto triste para a pessoa que ele é. A gente acabou achando uma coluna do Paulo César Caju falando disso. E aí a gente trouxe no post do Marco Antônio e esse post sofreu um comentário racista, a gente trouxe no post dele falando, olha, assim, o que que a sociedade brasileira responde às pessoas que constroem a história do Brasil? Sabe? Então, vai muito além da pessoa em si, daquela figura ali, porque aquela figura ela é atravessada por condicionalidades que passam por toda a população negra. Então, quando a gente se propõe a discutir isso, essa proposta não foi só uma discussão rasa de tipo, somos todos iguais, vamos lá, não sejamos racistas. Não adianta. A gente já teve lições enormes de que não basta só ficar falando que não é para ser racista. Vamos entender como o racismo está atravessando a população negra em tudo. Atravessando a população negra na história da Ravena, que a Ravena se mudou, ela sai do interior do Brasil, vem para o Rio de Janeiro e sofre inúmeras discriminações até conseguir chegar no Fluminense. Sabe? E quantas Ravenas tem por aí? E quantos Marcos Antônio tem pessoas que foram esquecidas? E eu torno a dizer que esse esquecimento é proposital. Então, toda vez que a gente quer falar de memória, quer falar de história, nós precisamos resgatar a memória dessas pessoas de uma forma muito responsável. porque senão vira só um movimento de usar essas pessoas sem qualquer propósito, né? Então, eu gostaria nesse momento de reforçar isso, reforçar esse propósito que nós temos em que essas pessoas sejam lembradas de forma responsável e mais do que isso, de lembrar que essas pessoas são negras e que a população negra no Brasil tem uma série de condições aí que, enfim, que a gente poderia levar mais, gravar mais uns dois podcasts só para começar a falar. Então, é, enfim, é uma campanha de, eu acho que de tudo que a gente fez até agora é a que mais me toca e veio logo depois da gente de certa forma concluir a homenagem que a gente fez ao Cartola, né? E que, inclusive, foi vandalizado. Enfim, muita coisa para a gente falar aí e dá para a gente resenhar ainda muito sobre esse assunto. Eu queria aproveitar o gancho do Marco Antônio. O Marco Antônio, eu tive o prazer de bater um papo com ele uma vez em Laranjeiros, não vou lembrar o ano. Tirei uma foto com ele, com o Gil e o cara brincalhão demais. Fiquei batendo papo com os dois, os dois se zoando, me zoando, todo mundo se zoando junto com o cara, gente fina. Depois ele veio a ter um, se não me engano, ele teve AVC, né? Mas eu queria aproveitar o gancho dele para também lembrar do time da Máquina, que foi um time que a gente teve, vou citar alguns nomes assim por cima, rapidinho. Toninho Baiano, Rodrigo Neto, Cafuringa, Paulo César Caju, Gilson Gênio, Marco Antônio, Gil, Carlos Alberto Torres, Pintinho. Um time que a gente teve uma porrada de craque negro e um time que acho que para a maior parte dos tricolores é o maior time da história, né? E, infelizmente, as Laranjeiras não são utilizadas para a gente rever nossos ídolos da forma que poderia nessa época. Eu lembro que tinha muito treino e volta e menos treinos apareciam aí jogadores. Eu lembro que tinha várias fotos com o Marcão lá em 2000 e pouco e tal, mas voltando um pouquinho nessa questão, eu acho que é de suma importância a gente trazer esse debate porque o Fluminense sempre trouxe esse negócio de uma torcida de elite, esse elitismo desde muito tempo, desde lá de trás e com certeza isso aí afastou essa falta de representatividade tanto de representatividade na torcida quanto o próprio discurso da torcida certamente afastou vários novos torcedores que não se viam representados ali, né? Então, a gente muitas vezes fala da questão elitista do estádio. A gente sempre a gente fala muito de reforma, de ingresso e tal, mas também tem esse pensamento de elite branca vindo da torcida do Fluminense que foi muito forte durante muito tempo, ainda tem alguns gritos racistas que a gente ouve que muita gente relativiza e são extremamente prejudiciais e isso tudo tem raiz lá no passado, não adianta nada as pessoas quando falarem que o Fluminense era um time racista como toda a sociedade que era na época as pessoas defenderem o Fluminense e continuarem reproduzindo alguns discursos então infelizmente faz muito tempo que a gente precisa reafirmar essas questões na arquibancada e afirmar perante nosso torcedor lá atrás a gente teve desde 1910 a gente teve o Alfredo Guimarães depois a gente teve o Carlos Alberto conhecido no caso do Fó de Arroz em 2014 e às vezes a torcida defende essas pessoas essas pessoas inclusive que pelo que eu sei são pessoas que vêm da aristocracia do Fluminense então quer dizer sim o Fluminense jogavam negros mas sempre teve um recorte de classe muito forte naquela época e claro que essa questão foi quebrada para aproveitamento do clube como sempre aconteceu na história mas na arquibancada o Fluminense se preservou lá na sua elite branca de uma forma que a gente vê inclusive hoje por outros motivos outras torcidas do Rio de Janeiro embranquecendo e eu acho importante a gente trazer essa questão trazer até torcedores ilustres como foi o Lafon como foi o Cartola Carlos Capitinha e certamente até o Gorila que vocês mandaram agora que é um cara que está muito nas redes do Fluminense porque é uma personalidade maravilhosa que fez o pré-jogo do Fluminense o cara de uma simpatia absurda que defendeu o Fluminense em gravações de podcast por aí então é legal você trazer isso como para as pessoas se sentirem representadas também e para a gente quebrar um pouquinho um discurso que a torcida tem a gente ainda tem longos anos para tentar quebrar alguns gritos racistas na arquibancada e que tem muita resistência mas a minha contribuição por agora é isso se tem alguns jogadores se tem algumas questões soltei algumas coisas que eu queria falar agora vocês continuam daí quer complementar Ana? eu acho que é isso eu acho que o Fluminense durante muito tempo e falo porque eu acompanho o Fluminense desde que eu comecei a gostar de futebol enfim eu tenho daqui a pouco eu vou ter já tenho na verdade estava fazendo as contas aqui gente desculpa eu viajei mas eu já tenho uns 20 anos acompanhando o Fluminense né então assim é nesse nesse tempo todo já vi muita coisa já ouvi muita coisa mas principalmente agora de uns anos pra cá eu escuto muito nossa mas como você é assim torce pro Fluminense né e não é nem num cunho de zoação disso não é de gente que se indigna por eu torcer pro Fluminense eu fico mas por que eu não posso né eu tô na companhia de um monte de gente que tá num movimento completamente contrário ao que tem sido feito dentro do futebol como o Jonathan acabou de trazer então assim é importante pensar que um dos maiores sambistas na minha opinião que é o Cartola decidiu que o Fluminense era a casa dele ele faz o Fluminense a casa dele né e o Fluminense sempre teve pessoas assim então enfim é para além de mostrar que é um espaço que por exemplo atual que o único técnico da Série A que é negro é o Marcão né e aí foge de questões de se a gente deve continuar com o Marcão ou não e tudo mais em questão de profissionalismo mas que a gente a gente sai do Roger vai pro Marcão e isso não faz do Fluminense também um clube que tá ali completamente antirracista sabe é um clube que tá se propondo de certa forma a discutir mas que nos cargos de confiança você não vê pessoas negras então assim ainda tem um longo caminho pela frente eu conversei eu tava conversando com a minha mãe ontem sobre uma prova que eu fiz né recentemente que eu tô tentando algumas coisas dentro da minha profissão né e aí a prova tinha discussões sobre racismo e eu falei assim caramba olha que legal né já tá tendo discussão racial dentro das provas mas isso não faz com que o racismo institucional acabe então tem um percurso a ser feito é claro que é muito importante por exemplo a gente vê o Marcão ali na beira do campo vê um cara negro um cara que que pô a discussão que ele fez agora recentemente com Andrade foi incrível ele falando do Andrade o Andrade falando dele né duas pessoas negras aí de da posição de técnicos de futebol né e tudo mais mas não pode parar por aí e aí eu espero que que essa campanha da Pamparra coloque uma gotinha nesse imenso oceano de discussões que precisam ser feitas né a gente a gente não pode se dar por satisfeito sabendo que se a gente olhar o águas da violência a quantidade de pessoas negras que são assassinadas a negação de educação de saúde lazer cultura tudo isso toda toda todas essas violações de direitos elas estão no nosso cotidiano então a gente precisa se colocar o tempo todo a falar sobre isso e a tentar reverter essa estrutura que perdura aqui no Brasil enfim acho que é isso falei bastante já hein gente não falou muito bem deixa eu só eu vou aproveitar levantar uma bola pra vocês aqui que essa essa questão que sempre trazem coisas que não é que não tem que se trazer tem que se trazer todo histórico toda história obviamente isso é importantíssimo como a própria campanha da Pamparra não dá pra apagar temos que relembrar apontar os erros do passado obviamente os do presente também mas em relação ao presente isso é importante de falar eu vejo muito discurso que sempre remete mas a história continua sendo escrita então assim e aí eu sempre pergunto beleza a Ana falou situações que ela passou pô mas você trouxe para o Fluminense como se fosse como se fosse o problema o que não é o exemplo que ela deu brilhante sobre o Cartola o sambista do século XX o gênio uma representatividade absurda o torcedor fluminense que contradição suposta contradição é essa que enfim que é um discurso raso pra caramba é bom deixar isso claro e essas pessoas elas não levam em conta isso que a história continua sendo escrita uma vez eu falei para um camarada eu falei cara é importante que você está falando apontar esses erros de forma não clubista porque também é importante que a pessoa fala de um lado mas esquece o outro assim né é importante apontar todos esses erros passados e presentes mas eu falei e o que você tem defendido junto a torcida que você faz hoje contra isso porque assim a história não parou no século XX a história continua sendo escrita até hoje e aí o que você defende hoje o que você cobra da sua diretoria do seu clube cobra das torcidas que você faz parte entendeu o que você faz em relação a isso então assim é importante deixar esse ponto eu queria a opinião de vocês também sobre isso assim a história continua sendo escrita vamos lá o que está sendo feito então eu queria a opinião de vocês sobre isso aí se vocês quiserem comentar mais alguma coisa sobre isso que eu falei da história é um momento presente né que eu acho que é importante que as pessoas só falam coisas remotas e não falam do que a gente está vivendo hoje por exemplo assim eu desconheço qualquer movimento posso estar sendo até injusto porque eu realmente não tenho conhecimento em relação a outras sociais mas desconheço uma campanha tão brilhante como essa que a fanfarra está fazendo isso aí está na história também é momento presente mas está na história também então assim a história sendo construída aquele opinião de vocês aí falei a dessa também agora mas para introduzir uma pergunta mas é isso Hugo eu também não não estou passando também está fora do Brasil aí mas eu não não tenho visto campanhas condensadas né eu vi algumas coisas e aí tem até algumas questões a serem faladas mas também não esse aqui não é o espaço para isso mas respondendo a sua o seu questionamento anterior né eu fico pensando todo novembro negro eu sempre falo a mesma coisa eu fico até insuportável né falando a mesma coisa mas a gente não pode se limitar a a a só falar né a gente chegar no dia 20 de novembro citar zumbi né falar que zumbi foi o cara e que o racismo não pode continuar no Brasil e nos outros todos os outros dias do ano não realizar nenhuma campanha efetiva para isso né então assim eu acho que por exemplo um clube que se propõe a ser um clube antirracista né é e aqui eu não estou me limitando ao feminense mas falando de futebol e aí a gente sabe as iniciativas que tem mundo afora né mas assim um clube que quer ser antirracista ele precisa de início e a punir jogadores racistas né você não pode ter no seu elenco um jogador que se propõe a falar a praticar injúrias ou qualquer outra coisa já começa por aí né não tem contrato que pague você ter sua imagem vinculada a um cara que se acha no direito de fazer ou falar coisas que passam por discurso de ódio ou então você não diz que você é um clube que está se propondo a pauta dos progressistas é mas para além disso é nas nas campanhas de 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 vaga de emprego de trainee por aí a fora é preciso ter um incentivo para para que as pessoas negras consigam entrar nesses espaços é preciso que a gente ache natural goleiro ser negro porque a gente não tem isso desde Barbosa posições é uma é uma é uma que precisa ser batida que posições de confiança no futebol não tem pessoas negras capitão de equipe de futebol não tem não tem pessoas assim não não é equilibrado a gente tem muito mais capitães brancos no Brasil então toda posição de confiança você entrega aos jogadores brancos e e os goleiros também e a figura da camisa 10 também né sim também e e assim a gente tem uma uma iniciativa de ah eu sou eu sou antirracista blá 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 e aí ao mesmo tempo eu continuo reproduzindo essa lógica então assim é precisa urgentemente ultrapassar o discurso pra mim discurso não difere de prática o que eu falo é o que eu vivo e é o que eu coloco em prática na minha vida é então isso precisa ganhar força sabe é a gente precisa no lançamento de camisa que o que os garotos propagandas também sejam negros sabe a gente precisa que que quando uma entrevista vá ser concedida no no nos grandes veículos de comunicação que essas entrevistas também sejam feitas com jogadores negros porque senão vira uma questão de quando o jogador negro aparece com destaque na mídia é porque ele cometeu algum erro e ainda assim pra fechar esse raciocínio e pra ver como a gente ainda tá a gente ainda precisa de muita coisa é nós temos técnicos no Brasil que são medíocres são pessoas que não entendem nada de futebol e tem técnico que não entende nada de futebol indo de um clube pra outro com muita confiança e recebendo muito dinheiro um abraço pro Fernando Diniz enfim tenho muitos né e que tá agora na série A tá na série A gente que não entende futebol que assim eu que não fiz curso então se eu sei se é uma tática melhor que as carinhas ali mas enfim e que por serem brancos e tem tem até uns que passam como homens muito charmosos e etc que tem vaca cativa na série A do brasileiro então é aquela permissão que você tem de ser medíocre de você ser uma figura medíocre mas como você corresponde ao padrão que é esperado você continua ocupando esse espaço então assim não dá pra gente ignorar tudo isso eu poderia trazer mais um milhão de exemplos só dentro do futebol então os clubes que se colocam a serem antirracistas ah eu tenho pauta progressista ah eu quero fazer diferente fazer diferente exige o fazer exige que você mude a estrutura do clube por dentro e aí isso dá trabalho isso tem que colocar o dedo na ferida isso tem que mobilizar muita coisa e eu espero que esses movimentos que vem de fora dos clubes consigam de certa forma trazer essa discussão deixa eu complementar deixa eu complementar aí que eu fiz a brincadeira só pra corroborar perfeitamente o que você falou Ana e a prova disso eu dei o exemplo do Diniz porque acho que é um grande exemplo o cara rodou fez trabalhos medíocos em vários clubes e tá aí ainda daqui a pouco tá em outro clube da seria certamente e contraponto eu vou dar o exemplo do próprio Marcão a quantidade de vezes que o Marcão teve que se posicionar como técnico de futebol a gente até falou isso aqui no podcast como técnico de futebol ah Marcão não é técnico até o termo não ser técnico você pode achar o técnico não gostar do trabalho dele ah Marcão é técnico mas eu não gosto do trabalho dele beleza tem vários exemplos de técnico que você não gosta mas até a expressão Marcão não é técnico já é uma coisa na minha visão muitas vezes com um clube racial porque assim por que o Marcão não é técnico Fernando Diniz que tem aproveitamento infinitamente pior do que o Marcão e aí de lavada pior de lavada é técnico e o Marcão não é o Marcão é técnico sim e aí você pega a campanha do Marcão ano passado e esse ano ué tá acima da grande maioria dos treinadores do Brasil aí você pode falar mas eu não gosto do trabalho dele pô essa é outra discussão mas esse discurso de não ser técnico é pra mim muitas vezes não são todos eu não queria generalizar pra todo mundo mas assim acaba tendo esse cunho também racial porque assim ah talvez por essa questão que você falou ah não é o que se espera entendeu de um treinador o cara é o cara negro treinador aí o cara já usa isso consciente ou inconscientemente esse subterfúgio né diga lá Jonathan eu ia trazer justamente a questão do Marcão que já falei aqui no podcast várias vezes eu ouvi pessoas falando que o Marcão não tinha capacidade de ser técnico que estava lá só por ser amigo do presidente e às vezes as mesmas pessoas elogiam muito um técnico da base o Marcão já teve trabalho pelo profissional no Bangu já foi várias vezes interino no Fluminense já fez curso na Europa até o Thiago Silva levou ele pra lá ele fez curso no PSG se não me engano então pô é um cara que correu bastante atrás de estudo é um cara que já teve experiências profissionais ficou ali como assistente esperando sua vez e muitas vezes o discurso esse discurso não é técnico é é é tão grave que ele pega meio que intelectos né como se não ele não tem intelecto pra isso ele não consegue entender como ser técnico sabe uma coisa muito muito baixa que parece que pra pro treinador negro ele conseguir ser tratado como técnico ele precisa sair um pouco do futebolês falar um pouco mais de uma forma técnica como o Roger falava que ela fala é meio Tite né parece que só assim o cara é aceito né e por aí a gente perdeu perdeu Andrade e pra usar exemplos do mesmo time o Jaime de Almeida também não não teve mais espaço no futebol né o técnico o branco ô Jonathan posso te cortar desculpa cara porque o caso do Andrade é emblemático o Andrade foi campeão cara se eu não me engano brasileiro me corrija aí se eu estiver errado acho que foi campeão brasileiro sim campeão brasileiro e assim sumiu depois disso parece que ele cai entre nós eu não quero falar dos armadores mas só um parêntese a campanha foi feita na reta final naquele ano não foi assim ah pegou o time lá em cima e conquistou não ele foi galgando então assim tem muito mérito dele ali e aí o cara desaparece é bizarro isso desculpa te cortar mas eu precisava falar isso aí sim e é uma questão assim tipo beleza depois ele ano seguinte ele pode ter ido pior como treinador pode ter ido só que a gente vê técnicos como Adilson Batista Celso Rote até uma Libertadores mas durante muito tempo esses técnicos tiveram trabalhos medíocres na primeira divisão e sempre ficava ali pegando o time que estava brigando para não cair e às vezes salvava às vezes caía às vezes subia não sei o que e ficava por ali e o Andrade não saiu do Flamengo para treinar um time mais ou menos na primeira divisão ele saiu do Flamengo para treinar o Brasiliense tipo ele caiu muito no assim na escala então tipo o técnico negro na verdade ele tem menos oportunidade né e aí outra coisa que pelo que você falou eu ia puxar o gancho como você falou acho que eu até ia citar não lembrava quem tinha falado mas provavelmente foi você que falou uma vez sobre isso como o clube constrói história ao longo de todos os seus anos não existe assim o time construiu história nos primeiros 20 anos ali e dali em diante você vai carregar aquilo então beleza é aquilo né o Fluminense tenta procurar uma outra postura hoje em dia a gente acha que é muito é muito pouco mas tenta procurar uma outra postura hoje em dia mas uma coisa que eu queria puxar também a gente falou muito da torcida a gente falou agora de técnico a gente falou de jogadores a gente falou muito de torcida mas uma coisa que eu queria puxar também né assim como eu falei que lá no início esses jogadores negros que jogaram Fluminense pertenciam a uma aristocracia da época que era bem próxima da abolição da escravatura né então tinha tinha as questões raciais muito mais intrínsecas na na estrutura social da época a gente vê que isso não mudou tanto se a gente pensar que naquela época eram sócios do clube que jogavam pelo clube se você parar pra pensar hoje os sócios o sócio futebol aumentou mas pensar os sócios do clube Fluminense se fosse fazer um time com os sócios do clube qual seria a representatividade que existia ali quando a gente pensa nisso quando a gente pensa nos conselheiros quantos conselheiros são negros se a gente já teve algum presidente negro no Fluminense quando a gente pensa nessas questões a gente vê até que ponto vai essa questão social dentro do Fluminense e na nossa sociedade então até uma coisa que a gente vai discutir mais pra frente a gente já anunciou que vai vir a questão do clube empresa de futuro Fluminense lá pra frente mas eu trago essa reflexão também pra dentro do Fluminense como é preciso democratizar o Fluminense pra ter acesso a todos um time de todos na minha opinião não é um time só que todos torcem mas é um time que todos podem ter um poder de influência podem construir o clube e o nosso sócio futebol fez com que a democracia aumentasse no sentido eu tô fazendo aspas com a mão pra quem está está ouvindo fez com que a democracia aumentasse no sentido de ter mais pessoas votando mas continuam os mesmos sendo votados por mais que a gente mude e tenha uma alternância ali que alguns cartolos antigos estão mais ali por trás não estão brigando pra ser eleitos e tal a estrutura por trás continua a mesma quem está formando as chapas continuam os mesmos a gente não tem gente nova entrando a gente não tem isso e se se virar clube empresa a gente sabe que vão ser as mesmas pessoas que vão decidir sobre isso como a gente está vendo os outros clubes aí provavelmente o Fluminense se algum dia decidir vai querer ficar com 51% das ações também e vão ser as mesmas pessoas na decisão e é um clube que realmente não tem uma representatividade dentro então o time de todos a campanha só dali pra fora na minha opinião é falha é muito limitada e outra coisa que eu queria aproveitar pra lembrar quando falou de goleiro é lembrar que a gente teve não sei se foi o único caso na seleção brasileira mas a gente teve goleiro estolar goleiro reserva que teve o Castilho e teve o Veludo goleiro negro também o Castilho ficou acho que três copas acho que o Veludo foi pra uma mas é uma pessoa muito importante ser lembrado no Fluminense também principalmente ser lembrado como goleiro da seleção que pega muito mais quando o Jefferson teve as poucas chances na seleção que na minha opinião ele precisava ter tido mais chances que ele teve uma época que ele realmente era o melhor goleiro brasileiro se lembrou muito disso então é uma questão importante pra se votar também Boa muito boas ponderações Ana quer complementar mais alguma coisa do que eu falei do que o Jonathan falou no momento me dou muito satisfeita com o que vocês falaram se quiser complementar mais alguma coisa sobre a campanha quiser dar mais algum recado falar mais pessoal aí também que tá nos ouvindo que ainda não conhece que tá sei lá a pessoa deve estar tá em outro planeta tá voltando agora pro mundo não conhece ainda a campanha deixa eu levantar essa bola manda a bola pra falar que na verdade a gente tocou na questão da camisa muito superficialmente rápido dentro da campanha hoje vocês anunciaram a camisa relativa à campanha e também eu queria que vocês aproveitassem isso pra falar sobre a parceria com o Observatório Racial do Futebol que eu já tive contato com eles um amigo nosso o Romulo um abraço pro Romulo Rezer ele fez o meio campo pra aquela entrega da camisa do Observatório Racial do Futebol pro Roger que na época eu acho que era do Bahia e pro Marcão naquele jogo do Maracanã o pessoal do Observatório é lá do Rio Grande Sul e a gente fez esse corre aqui no Rio de Janeiro pra conseguir entregar essa camisa então eu queria que vocês falassem sobre a camisa sobre vocês não, vocês já que a Paulinha não conseguiu estar presente sobre a camisa e sobre essa parceria com o Observatório boa então, a camisa é a última que a gente lança em 2021 foi uma camisa pensada e idealizada pelo Flávio Barbará e aí a gente deu nossas ponderações de nome e tudo mais a gente faz a escolha de usar o nome do Chico Guanabara pra resgatar essa memória do Fluminense lá no início e quando a gente pensou nas vendas a gente pensou assim caraca a gente poxa o que a gente não reverte como a gente já fez em outras em outras camisas da Fanfarra o que a gente não usa esse dinheiro pra viabilizar alguma coisa e aí foi um consenso o nome do Observatório a Paulinha marcou a conversa com o Marcelo a gente fez uma reunião que foi muito bacana Marcelo a gente trocou uma ideia assim de manhã ficamos quase duas horas numa chamada de vídeo assim e conversamos muito sobre a questão do racismo no futebol trocamos muitas figurinhas e aí nós decidimos reverter o valor das vendas para o Observatório para as campanhas do Observatório e tudo mais para que eles consigam continuar esse trabalho que é importantíssimo dentro do futebol e aí a gente coloca na legenda e coloca sigam o Observatório nas redes sociais porque é muito importante é um trabalho que é feito também muito no amor muito no que no que a galera acredita então eles precisam desse apoio né e a camisa ela está sendo vendida pelas nossas redes sociais então Instagram Twitter se conhecer alguém da fanfarra pode chamar no WhatsApp eu estava até brincando com o dia que a gente tem que passar uma lista lá na não é proibido remar para a gente fechar a venda com vocês mas a gente está lançando oficialmente hoje mesmo e enfim todo mundo que estiver interessado é só chamar que é preencher o o formulário que tem a gente tem até um passo a passo tá fomos muito didáticos nisso aí tem um passo a passo de como comprar a camisa enfim é a parceria com o Observatório foi uma grata surpresa para o que foi 2021 né gente foi um ano tem sido um ano muito pesado e essa parceria trouxe um fôlego imenso para a gente e enfim o Paulinho vai dizer que ela estaria com os olhinhos brilhando porque ela ficou super empolgada quando a gente fechou essa parceria porque é muito importante né é conseguir fazer pontes que num futuro podem gerar frutos ainda melhores é eu como fã da fanfarra e fã do Observatório achei espetacular belíssima camisa já vi a camisa já vi o spoiler ficou linda a camisa você que está nos ouvindo corre nas redes sociais da fanfarra para adquirir a sua podemos partir para o momento do Fluminense todo mundo feliz aí quer me cumprimentar mais alguma coisa tudo certo já me sinalizaram aqui vocês já estão vendo mas eles já me sinalizaram tá tudo ok então vamos para o momento Fluminense o Fluminense nesse domingo venceu sapecou o Palmeiras de virada por 2x1 e na próxima rodada enfrenta o Juventude quarta-feira dia 17 às 8h30 no Alfredo Japone Ana seus comentários sobre o momento do Fluminense o que você tem a dizer sobre essa vitória maravilhosa contra o Palmeiras domingo domingo perfeito do Robin Hood desse brasileiro não tem como chamar de outra coisa o Robin Hood do Brasileirão sabendo que é o Robin Hood do Brasileirão não estou confiante para o jogo contra o Juventude mas é só falar que o Juventude está no G4 fala para os jogadores olha eles estão no G4 tem que mudar eles tem que ir acreditando que estão disputando com quem está em cima porque assim é bizarro o que esse Fluminense faz com a gente eu vi um torcedor rival no Twitter falando assim não dá para entender o Fluminense e eu pensando meu amor eu que torço para o Fluminense não sei eu que torço não consigo entender que dirá quem está de fora não tem como é um clube assim que enfim mas gostei da postura do Fluminense ontem eu acho que o segundo tempo do Fluminense foi um dos melhores do ano foi um futebol muito bem jogado muito bom ver aquele jogador minúsculo ser ainda mais diminuído com esse segundo tempo me recuso a falar o nome dele mas enfim foi muito bom foi bom ver como o Fluminense reagiu eu vi comentaristas de futebol que não são comentaristas do Fluminense falando que se dependesse do Fluminense virar o jogo o Fluminense não iria virar porque o Fluminense não tem poder reativo para isso e o Marcão conseguiu deixar o Fluminense muito leve no segundo tempo o Fluminense estava um time lento se arrastando e tudo mais e na virada do segundo tempo o Fluminense vem na juventude vem com o Xerém e consegue o melhor calvo que esse país vê que é o Iago consegue reverter esse placar aí e enfim a gente sair vitorioso do Maracanã ontem acho que foi uma vitória importante foi uma vitória para acalmar ânimos porque a nossa torcida está precisando disso está precisando acalmar esses ânimos que é muito importante e enfim encerrar tentar encerrar esse brasileiro de uma forma mais tranquila com menos surpresas negativas e mais surpresas positivas como foi ontem então foi um domingo perfeito para mim que gosta de Fórmula 1 então foi melhor ainda com a vitória do Hamilton com tudo foi ótimo domingo para guardar no coração Jonathan seus comentários sobre essa vitória espetacular e a expectativa para o jogo contra o Juventude é o Fluminense como ela falou a gente perde para os que estão lá atrás e ganha os que estão lá na frente e com isso a gente a gente venceu o River esse ano lá no Monumental a gente venceu os remadores a gente venceu o Palmeiras então por um pequeno detalhe ali a gente acho que a gente pode se falar campeão moral da Libertadores até a gente venceu Sapecou os dois finalistas e que Sa também campeão moral da Sul-Americana porque a gente também Sapecou os outros rubro-negros lá o popular time de palhaços e a gente também eliminou da Copa Brasil o Bragantino até era uma coisa que eu não consigo eu tenho quase certeza que as últimas vitórias do Fluminense eu queria ter trazido isso antes mas agora o Fluminense ganhou mais uma felizmente mas se vocês repararem as últimas vitórias do Fluminense tinham sido todas contra os rubro-negros a gente venceu o Sport venceu o Atlético Paranense se não me engano o Atlético Paranense foi empate se não me engano 0-0 e a gente venceu o Flamengo então quer dizer a gente vinha de um retrospecto bom contra o rubro-negros e a gente mostrou que o nosso retrospecto contra o time que estão lá em cima também é bom espero que a gente vença o Galo também o Galo não sei se já dá pra ser campeão nessa época que a gente enfrentar mas vamos voltar ao jogo eu acho que eu vi muita gente criticando o Fred nessa partida eu não assisti o jogo ao vivo assisti gravado depois ao vivo eu vi mais ou menos naquela bagunça mas eu vi muita gente criticando o Fred cara eu acho que o Fred ele tá encontrando outra forma de jogar hoje em dia no Fluminense no Fluminense que ele dá muito ele puxa muito os espaços dos jogadores das pontas passarem até pro Iago passar e é interessante você observar os lances do Fred no jogo o Fred deu dois passes muito importantes pro Caio Paulista tem uma bola que a gente ganha na direita ele rapidinho já acha o Caio Paulista dentro da área na esquerda joga pro Caio Paulista o Caio Paulista não consegue concluir tem uma outra também que ele sai pro pivô e faz realmente esse movimento de puxar espaço o Caio Paulista passa nas costas e ele puxa se não engano o zagueiro e o lateral e dá o passo por cima pro Caio Paulista o Caio Paulista tenta driblar na área e perde o lance do Iago do primeiro gol do Iago foi realmente um lançamento do Lucas Claro que ele faz o pivô certinho pro Iago então quer dizer ele também faz esse apoio numa bola mais longa se precisar acelerar um pouco mais o jogo então vários momentos aí da partida o Fred foi importante e isso até mostra como ele pode jogar junto com o John Kennedy em algumas variações de jogo porque o John Kennedy tem se mostrado um jogador que ele pega a bola e precisa de poucos toques pra criar uma oportunidade nos últimos antes desse jogo ele teve dois jogos que ele teve duas grandes oportunidades de gol que ele ele cria com cortes rápidos e agora ele teve mais uma grande oportunidade o John Kennedy jogou uns 20 minutos na partida eu acho e ele só tentou um passe que ele errou mas ele criou uma grande jogada e ele tá sempre se movimentando muito bem e eu queria também puxar o gancho do Iago que o Iago ter feito o gol no finalzinho ontem e ele ter feito o gol no finalzinho naquele fla-flu e ele fazer alguns gols assim importantes não é por acaso o psicológico entra em jogo e o Iago é um jogador muito guerreiro isso aí é importante se destacar e esse tipo de jogador é muito importante a gente ter no time e pra finalizar eu queria até trazer pra entrar na conversa de hoje a frase do MC Gorilla terra de tricolor porco vira bacon cedo então por aí que eu encerro muito boa sensacional até me quebrou aqui manda bem manda bem eu queria comentar duas coisas a primeira pro Jonathan eu admiro o otimismo do Jonathan ele tava na dúvida sobre a Teste Guanense aí ele ficou me olhando pra ele contando com a minha memória acho isso é genial é muito otimismo pra contar com a minha memória pra lembrar disso mas tudo bem e meu destaque sobre o jogo vocês já falaram muito bem vitória espetacular virada sensacional eu queria trazer um ponto do VAR pelo amor de Deus o VAR tem que ser uma coisa delimitada o cara foi achar o lance foi falta eu até acho que foi mas cara o lance era o pênalti o juiz não deu a falta era o interpretativo o lance seguiu e o cara deu o pênalti depois ele tem que analisar o lance final o pênalti aí se você for voltar toda jogada daqui a pouco vai ter voltando daqui a pouco vai dar um pênalti vai voltar lá atrás pra saber se foi tiro de meta ou se foi escanteio isso não existe o lance é o lance que aconteceu se fosse na jogada falta na jogada tudo bem o cara voltou no lance lá atrás no meio do campo o juiz não deu o juiz viu e não deu e aí a volta a tudo eu acho isso assim e desculpa aí acaba e eu sou o que penso eu não sou muito adepto de teorias da conspiração não mas acaba ficando uma coisa que vai ficar o VAR pode ser usado pra beneficiar os times vamos dizer assim mais amigos da comissão de arbitragem porque não tem outra explicação entendeu diga lá Jonathan não queria falar que eu concordo completamente com você inclusive o VAR veio pra consertar erros claros então não tem não tem essa no próprio gol deles pra não falar que é só só o nosso pra gente né no próprio gol deles ali era um lance que o Bandeirinha com certeza viu que existiam jogadores em posição irregular e o juiz viu se eles estavam atrapalhando o goleiro era um lance muito claro ali que se podia ser só sei lá o VAR perguntar olha vocês viram que eles estavam em posição irregular beleza então vai no próprio lance do Fluminense o Cazares também é a mesma coisa que acontece né e a gente lembra lá que quando foi com Caio Paulista marcaram impedimento do Caio Paulista anular um gol nosso e só uma coisa que eu esqueci de comentar o Arias tem sido um jogador muito devagar em campo em alguns momentos tem produzido menos do que a gente espera o Caio Paulista obviamente tem produzido menos do que a gente espera não por ser devagar é uma coisa que ele não é mas tem produzido muito menos e vão me xingar muito mas eu achei que o Luca fez uma boa partida e o Luca e o Biel eles deram uma dinâmica de entrega ali que pela entrega pela vontade eles se destacaram um pouco porque o lance da bola na trave do John Kennedy é o Biel apertando ali ele trava a bola sobra pro John Kennedy que acerta a trave e o Luca também tem uma grande chance dele mesmo que ele perde mas criada por ele também apertando né então eu acho que a vontade desses jogadores é interessante se notar e começa a ameaçar os jogadores que estão titulares o Biel acabou de voltar de lesão espero que esse tempo dele fora do time principal tenha acalmado um pouco porque ele estava perdendo aqueles gols na cara com certeza nervosismo uma questão psicológica ali não é porque ele é ruim e eu espero que esse tempo tenha feito ele acalmar e voltar e dar muito mais contribuição porque a gente está precisando de mais um jogador de lado ainda mais agora com o Luiz Henrique lesionado eu sinto que o Luca ai desculpa desculpa mas eu ia dizer que o Luca tem dois pontos do Luca o Luca antes dele curtir o posto do Nanato no Instagram e depois dele curtir o posto do Nanato no Instagram boa, boa, boa nós temos um outro Luca aí o meu olhar sobre ele mudou e o futebol dele também mas enfim eu concordo com o Johnny boa, muito boa e eu ia falar isso o Luca sofreu o pênalti que o juiz voltou atrás para anular na falta ele sofreu o pênalti o lance que seria dele ali a construção do lance no drible e aí sobre o VAR para complementar o VAR teve a audácia de ir analisar o nosso último gol e pô só falta os caras anular nesse gol depois de ter validado deles que validou acertadamente vai anular o nosso não é possível né cara aquilo não era nem para ir para o VAR o gol claro acabou o jogo enfim é isso né o VAR acaba sendo um instrumento na minha visão para favorecer os clubes de sempre e agora já falamos a beça o programa já está grande a beça mas espetacular aí com a contribuição da Ana e os complementos do meu camarada Jonathan também que sabe tudo vamos aos encerramentos vamos aos recados finais Jonathan dá seu recado final boa noite até a próxima seja bem-vindo mais uma vez obrigado Hugo esse episódio foi muito prazeroso estar aqui foi maravilha uma hora e pouca que a gente está aqui passou muito rápido eu queria bom o mexando da fanfarra a Ana já vai fazer eu já já elogiei bastante aqui e eu queria aproveitar para levantar a bola a bola do Observatório Racial do Futebol esse ano foi um ano que principalmente na Série B a gente teve muitos casos de racismo no futebol e o Observatório faz um papel fantástico eu convido a todos a procurar as redes sociais deles seguirem eles também tem uma camisa lá que também é linda demais as camisas são espetaculares então basicamente isso eu acho que a torcida não ela tem que ser antirracista acima de tudo não adianta só compartilhar time de todos então até o que a Ana falou é uma questão para o ano inteiro é a gente repensar também cantos é a gente repensar como é que a gente pensa em alguns atores do futebol como a questão do Marcão que a gente falou e terminar com já que o Tati não está aqui vou terminar com fora Bolsonaro dele então um abraço a todos Ana seus recados finais faz o merchan da Fanfarra boa noite muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez sempre contribuindo bastante aqui para o nosso humilde podcast e essa parceria vida longa para essa parceria para essa panela EPR Fanfarra Obrigada Hugo Obrigada Jonathan pelo espaço vocês trazem um um alento para a gente que gosta de futebol e gosta do Fluminense né primeiro que eu amo o nome desse podcast e eu sempre falei isso acho a sacada assim genial você falou isso o Bernardes quando ouve esse programa vai sorrir de orelha a orelha que a ideia do nome foi dele foi uma excelente ideia Bernardes eu gosto muito eu uso muito inclusive quando vamos jogar contra né e enfim deixo um recado de sigam a Fanfarra em todas as redes sociais nós somos muito ativos post direto no Instagram no Twitter então a gente troca ideia o tempo todo então sigam a Fanfarra para fortalecer esse trabalho apoiem as nossas iniciativas e faço coro ao Jonathan sigam o observatório também porque é muito importante eu me arrisco dizer que é um dos trabalhos mais importantes dentro do futebol brasileiro hoje porque a discussão que o observatório faz não tem outras não tem outras iniciativas discutindo isso enfim é isso muito obrigada pelo convite e que a gente possa continuar alimentando essa panela barra parceria aí por muito mais tempo obrigada gente valeu Ana só para complementar sobre o observatório no Instagram eu acho que é observatório racial futebol tudo junto e eles tem o site www.observatórioracialfutebol.com.br quem quiser acompanhar eles aí só seguindo as histórias eu também reforço a recomendação dos meus camaradas aí da Ana e do Jonathan realmente é um trabalho espetacular deles não à toa essa parceira com a Fanfarra que também faz outro trabalho espetacular não é coincidência certamente dois movimentos muito importantes aí e eu antes da minha despedida final eu tenho que mandar rapaz o pessoal aqui nesse podcast é muito ciumento rapaz eu tenho que mandar um abraço aqui um abraço e um beijo pro meu xará o Gotate que não pôde estar gravando aqui com a gente hoje ele falou manda um beijo lá pra mim tá dado meu querido você tá com saudade da gente aqui tá com saudade de mim do Jonathan queria estar aqui com a galera da Fanfarra que você teve nesse sábado do churrasco aliás nós três aqui não estávamos mas você teve com o resto da galera da Fanfarra essa panela boa então tá dado beijo aí agora sim vou me despedir fico por aqui um abraço e saudações tricolores corre a 6 livre ganeta na grande área procurou atirou restarindo gol do Fluminense e saudações e saudações e saudações